Caçador fala do que já viu no mato. Não, é gente. Eu explico de gente, né? Para nós não é adequado porque é à noite, né? É à noite. Você pensa que está sozinho, aí você escuta esse movimento. Mas eu não duvido que exista, eu não duvido. Ali é só a versão da noite, quem existe. Ali é a versão da noite. Eles são pessoas, esse tipo de coisa, eles são gente que morou naquela região e fica na lembrança. E aí a gente escuta esse movimento. E aí